Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo aqui da Capital Federal. Neste momento faz 29 graus e a umidade relativa do ar está em 29%. A previsão para esta tarde é de céu com poucas nuvens e à noite a temperatura pode cair para 15 graus. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, está em Montevideo, no Uruguai, para participar da Semana do Clima da América Latina e Caribe. O ministro apresenta os dados que mostram que o Brasil conseguiu antecipar uma meta prevista para ser alcançada em 2020. A meta internacional de redução de emissões de gases de efeito estufa. Esse compromisso foi firmado no Acordo de Paris. O que está acontecendo no Brasil é um salto gigantesco para fazer com que o país se consolide como uma grande nação, se não a maior nação do que diz respeito ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. Nós estamos dando aí a sinalização de que colocamos o Brasil no eixo para esse desenvolvimento sustentável tão importante, tão fundamental, tão estratégico para o mundo e para nós brasileiros. O Acordo de Paris foi assinado em 2015 pelo Brasil e outros 194 países. O compromisso é de reduzir a emissão de gases em 37% até 2025 e em 43% até 2030. O presidente Michel Temer lamentou hoje a morte de um militar do Exército durante a atuação no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o presidente disse que recebeu com pesar a notícia da morte do soldado Marcos Vinícius Viana Ribeiro, ferido na segunda-feira. O presidente mostrou solidariedade à família e amigos do militar. Além de Vinícius, outros dois militares morreram durante conflitos nos complexos do Alemão, Penha e Maré. Problemas de pele, queda do cabelo e até mesmo câncer. Estes são alguns dos problemas que o uso do formol pode causar. Uma consulta pública da Anvisa está reunindo informações para que os agentes de vigilância sanitária possam combater a utilização do produto nos salões de beleza. Vaidosa, Alexandra, ou Sandra, como gosta de ser chamada, vai ao salão de beleza pelo menos uma vez por semana. E é assim há mais de 10 anos. Escova o cabelo, usa chapinha, tudo para deixá-los bem lisos. E em nome da beleza, a promotora de vendas conta que já fez de tudo, até alisamento com formol. Mas, neste caso, o resultado não foi o esperado. Não foi muito boa. Meus cabelos quebraram muito, sem contar que eu passei mal, fiquei sufocada, meus olhos lagrimejavam muito. Os alisamentos à base de formol se tornaram populares entre o público feminino no Brasil nos últimos anos. Mas, segundo os profissionais de beleza, apesar do efeito rápido, o produto pode prejudicar os fios. É um efeito cinderela, porque com o passar do tempo o cabelo apodrece. Os efeitos do formol são esses. Ele apodrece, não fica o cabelo bonito, fica opaco, dependente de calor, para ativar um brilho, um brilho próprio. Porque um cabelo natural tem um brilho próprio. Um cabelo tratado, sem formol, tem um brilho diferenciado. Além disso, especialistas alertam. O formol é prejudicial à saúde e, se usado em excesso, pode provocar até câncer. Os três principais danos que o formol pode ocasionar em um cliente seria uma alergia, a dermatite de contato pelo formol. O segundo seria o dano ao fio de cabelo. E o terceiro, a longo prazo, o desenvolvimento de algum câncer, principalmente ao profissional que aplica o formol. Para a Sandra fazer esse procedimento aqui neste salão em Brasília, teve toda uma preparação. Ela veio antes, testou o produto e, o mais importante, se certificou que ele é autorizado pela Anvisa e não possui formol. Mas nem todo mundo tem esse cuidado. Por causa do uso em alisamentos, em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda do formol puro no país inteiro. Ainda assim, a Anvisa tem recebido um número crescente de denúncias sobre o uso recorrente dessa substância em salões de beleza. E para obter informações sobre o uso ilegal de formol e melhorar as ações de combate à prática, a Anvisa criou um questionário na plataforma Formsus. Quem trabalha na Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal pode enviar contribuições. É só responder as perguntas na página da internet. O uso do formol está entre as três principais queixas relacionadas a salões de beleza. Pela segunda vez, tanto em 2016 como em 2017, nós então achamos por bem tomar alguma ação, alguma medida, no sentido de coibir a prática ou minimamente reduzir. Para a cabeleireira Aline, além de ter a responsabilidade de combater o uso de formol nos salões, um bom profissional também deve valorizar a beleza natural da cliente. A tendência é essa, é a gente se olhar no espelho e mostrar para a cliente que ela, no espelho, ela é tão linda da forma como ela veio. A gente só auxilia a ela perceber como ela vai ser tão linda com o cabelo cacheado, com o cabelo liso. Ela precisa simplesmente dizer o que é que te agrada no espelho. O Brasil tem, segundo o IBGE, mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Para eles, existem os Centros POP, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Os espaços oferecem atendimento médico e emissão de documentos e são também a porta de entrada para os programas sociais oferecidos pelo governo federal. São inúmeras as razões que levam a pessoa a viver nas ruas. Cada um tem a sua história. No caso de Michele, de 27 anos, que nasceu Wallace, foi a não aceitação da sua identidade sexual pela família, o que fez das ruas, há quatro anos, a sua morada. Eu não sou feliz na minha casa. Eu não me encaixo na minha família. Eles não me aceitam, não me aceitam como eu sou. Me aceitam assim como se eu fosse do jeito que minha mãe queria que eu fosse. Minha mãe não quer que eu seja a Michele. Ela me aceita como Wallace. Michele frequenta diariamente o Centro POP, que fica na região central de Brasília. Então, antes de conhecer o Centro POP, ficava tudo mais difícil, entendeu? Tanto para você comer, se alimentar, tomar banho. Aí, quando eu conheci o Centro POP, eu comecei a vir todo dia, de segunda a sexta. Aí, eles dão café, almoço. Tem como a gente lavar a roupa, guardar as nossas pertences. E também tem médico. Eles ajudam com documentação, essas coisas, benefícios para quem mora na rua. O Centro POP é um local em que a pessoa em situação de rua recebe atendimento das equipes de psicólogos e assistentes sociais, além de ter acesso a outros serviços e políticas públicas do governo federal. Nossas equipes, elas ofertam os serviços de acordo com a necessidade. E alguns das pessoas que estão em situação de rua e que nos procuram, precisam de encaminhamento para conseguir seus documentos pessoais, precisam de orientação para o mundo do trabalho. Por vezes, precisam acessar a política de saúde, a política de educação. E nós fazemos os encaminhamentos. O Centro POP também serve para a guarda de pertences e de higiene pessoal. Além disso, a equipe técnica faz todas as articulações necessárias para localizar documentação perdida ou extraviada pelos usuários. O Centro POP é um espaço onde essas pessoas em situação de rua podem se manter e viver com mais dignidade até se reequilibrar novamente na vida. Aqui tem vários tipos de benefícios, auxílio aluguel, auxílio vulnerabilidade, tem assistência psicológica, assistência médica. Isso aqui, eles estão voltados mais para ajudar pessoas que queiram realmente, que estão precisando de uma ajuda. Nós temos vários estados brasileiros, vários municípios que já possuem o Centro POP, até porque o governo federal tem um olhar diferenciado para atender as pessoas em situação de rua e oferece cofinanciamento, existe um cofinanciamento de âmbito federal para apoiar o ente federal do estado e o ente federal município a implantar em seus territórios esses equipamentos. Para quem mora na rua e frequenta o local, o Centro POP representa uma possibilidade de sonhar com uma vida melhor. Fazer a faculdade, arrumar um emprego melhor e crescer na vida e sair dessa vida, que é apenas uma fase. Eu plantei, estou colhendo hoje e estou plantando de novo para colher futuramente uma vida melhor. As pessoas em situação de rua podem informar o endereço do Centro POP na inscrição do Cadastro Único. Dessa forma, eles passam a fazer parte de programas sociais e podem receber benefícios como Bolsa Família. Mais informações sobre os atendimentos dos Centros POP na página do Ministério do Desenvolvimento Social e pela Central 0800. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.